Dando seguimento aos vídeos de inspeção em embalo, protetor de corrente da moto Discovery Xinerai 250 cilindradas, produto agora foi envolvido com plástico bolha, foram 6 remessos aqui de embalo de plástico bolha e aqui tem um panfleto acompanhando o produto que é do endereço físico da loja e também os endereços virtuais onde encontra produtos do serviço do Guarani Auto Peça, então o plástico bolha aqui vai garantir que o produto não sofra danos e vamos continuar aí com o sistema de inspeção em embalo para o cliente que comprou aí o protetor de corrente que é o Marcelo